Luiz, professor, um possível receio dos investidores para com a Petrobras, pode afetar de alguma forma a OceanPack, tendo em vista que a Petro é a maior parceira da OceanPack? Vamos lá, já, só um golinho de água aqui. Então, tempos atrás, lá para o pós-IPO da OceanPack, acho que a terceira análise que eu fiz depois da IPO, a segunda análise que eu fiz depois da IPO, a galera levantava muito essa bola de a Petrobras é muito relevante para a OceanPack, então isso daí pode ser um problema, não sei o quê. O que eu fiz? Eu fiz um comparativo naquele vídeo, não lembro qual é, talvez o segundo trimestre de 2021, talvez o terceiro trimestre de 2021, mas vale a pena dar uma olhada, procurar ali na lista de vídeos. Eu fiz um comparativo com o quê? E aí para achar esse vídeo é fácil, você pega o último vídeo da OceanPack e embaixo na descrição vai ter todos os outros vídeos que eu fiz ali para justamente facilitar. Lá eu fiz a comparação e aí você vê o tamanho da OceanPack versus o faturamento da Petrobras. E aquilo ali é tão pequeno e tão ínfimo que a Petrobras pode reduzir pela metade o tamanho dela e dado a necessidade do trabalho da OceanPack, prestadora de serviço, para rodar o serviço, o cerne da operação da Petrobras, você não tem como reduzir aquilo a ponto de afetar a operação da OceanPack de forma negativa. O que a gente tem visto é muito mais a vontade de mais contratos aparecendo. Então assim, eu não me vejo preocupado com isso. A OceanPack tem a Petrobras, aliás, no Brasil, todo mundo que trabalha com petróleo tende a ter a Petrobras como maior cliente, que é uma empresa gigante. Mas isso daí não quer dizer que a redução do tamanho, por exemplo, ou redução da proporção da Petrobras faça com que ela consiga parar. A OceanPack não é um supérfluo para ela. A OceanPack é parte necessária para rodar a operação. Ela é uma prestadora de serviço de partes bem importantes na operação da Petrobras. Então eu não vejo aquilo ali sendo problemático. Mais do que isso, o problema do governo com a Petrobras não é propriamente, tirando o petrolão, mas não é propriamente a questão de tentar reduzir a operação. O problema do governo com a Petrobras é que ele tende a usar a Petrobras de modo a auxiliar socialmente a população. E aí, outras coisas, escusas, mas o foco ali, o que dá para publicar, o que dá para falar publicamente seria isso, usar a Petrobras para auxiliar a população, por exemplo, vender gasolina mais barato. E aí aquilo dali acaba afetando negativamente a Petrobras e aí eventualmente exigindo do governo algum nível de aporte de capital ou coisa do gênero, certo? Não é uma redução das funções dela. Se você tivesse uma situação de estilo Venezuela aqui, aí sim, mas eu não acho que a gente está nem perto de nada próximo disso. E aí, para a galera, vale lembrar mais uma vez, para a galera que fala que o governo do PT vai transformar o Brasil na Venezuela, vale lembrar que a gente teve quatro governos do PT. Quatro não, três e meio, vai. Mas em 14 anos do PT, isso daqui não virou uma Venezuela. Então assim, sim, erros, sim, falhas, mas eu acho que não estamos nesse caminho trágico. Eu não vejo como problema ali porque para a OceanPact a Petrobras é irrelevante, mas para a Petrobras a OceanPact é um pedaço muito pequeno e é muito necessário. Então não é algo que pararia, seria das últimas coisas que pararia. Gabriel, eterno, mestre, complementando sua análise da OceanPact, morando em uma cidade ligada ao petróleo, quando pergunto para as grandes empresas aqui, como a Schlumberger, imagino, e Halliburton, e ele educadamente avisa que continua, o porquê desse vínculo forte com a Petrobras, eles sempre afirmam que é quase impossível não ter esse vínculo, dado a relevância e tamanho da Petrobras. Com certeza, é muito grande no Brasil. Então, quase qualquer empresa aqui no Brasil, do ramo e área de apoios, acaba tendo, de alguma forma, uma conexão forte com ela. Exatamente, e aí quando você tem um negócio que naturalmente tem um menor porte, quando você presta serviço para uma parte específica da Petrobras, que é o caso da OceanPact, você naturalmente vai ser muito menor do que aquela operação. Certo? Então, assim, se você já tem um tamanho pequeno, prestando serviço para uma empresa gigantesca, que é a maior operação de petróleo do Brasil, imagino, disparado, não faz sentido que ela não seja o seu maior cliente. Não tem, fica impossível ela não ser o seu maior cliente. Agradeço o depoimento aí, Gabriel.